Se você tá pensando em cursar Medicina, esse recado vai diretamente para você. O curso de Medicina da Unifax é o único curso particular de Salvador com nota máxima pelo MEC. Sabe o que isso significa? Que o principal órgão de educação do país reconhece a excelência do nosso curso. Isso não é pra qualquer um, né? E não para por aí, não. Aqui, o estudante de Medicina já começa colocando a mão na massa. Isso graças a um currículo inovador que une teoria e prática desde o primeiro semestre. Assim, você constrói seu conhecimento de forma eficiente e com confiança. Os laboratórios da Unifax contam com o que há de mais moderno e utilizam tecnologias de última geração para tornar as aulas mais dinâmicas e envolventes. Aqui, você conta ainda com uma clínica integrada de saúde que atende pacientes encaminhados pelo SUS e garante cuidados gratuitos em várias especialidades médicas. Nossa CIS acabou de completar um ano e, nesse período, já realizou mais de 4.600 atendimentos. Agora, se liga aí! As inscrições para o vestibular de Medicina da Unifax estão abertas e podem ser feitas até 11 de novembro. E a prova acontece no dia 17 de novembro, viu? Aposto que você se identificou com tudo isso. Então, já acessa o site da Unifax e fechou o bombô! Vem viver a medicina aqui com a gente!